E esquece de se inscrever neste canal, que se não mole fica Titi. Olá, galerinha! Hoje eu estou aqui no quinto... No sexto desafio da série Uma Semana de Desafios E só falta um Pra acabar e com... E o desafio de hoje é o desafio do... Algodão Como funciona? É assim, a gente vai se vendar Pra colocar um pote na cabeça E vai de olhos vendados Com a colher tentando colocar eles na cabeça Quem pegar mais ganha E são seis tentativas Então, vamos começar? Quem começa? Ah, é o grupo vermelho e o grupo azul Todos os dois E o vermelho é a mãe e a mãe Então, impapá 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 Impapá, impapá Impapá, impapá Impapá Impapá, impapá Impapá, impapá Impapá, impapá Impapá, impapá Eu começo? Eu começo? De novo Ela começa Agora eu tô vendando ela Dá pra ver alguma coisa? Não Tá tudo preto Nossa, finalizou Finalmente eu consegui a máquina Ai, meu amor Deu babá Não faz isso bem Deixa eu marcar aqui Então, vamos começar Merda, vem pra cá Você vai desacelhar tudo Calma, calma O que é isso? A Tiara Vai começar Segura aqui Arara Agora eu vou colocar aqui no colo o prato Obrigado E deixa eu segurar São seis tentativas Então, primeira tentativa Você vai segurar Minha filha, tá aqui Tá aqui Gente, são Tentativa Vamos ver se ela consegue Vai Segunda Posso, mas é a primeira Agora é a segunda Agora é a terceira Agora é a quarta Minha filha, eu tô segura Calma, tá caindo Tá caindo aqui Caiu um pouquinho Cai Quinta Sexta Você vai devagar Você tá lembrando tudo Calma aí Não vai agora Acabou Pode tirar? Pode Aleluia Ai, meu amor Você só conseguiu duas Você deixa eu cair tudo Olha, gente Ela só conseguiu Duas Agora você Dois É só Agora é Vem da você Cadê? Caiu um montão Olha, ela segurou assim Vou provar Tá aí no vídeo Se você assistiu Coloca aqui nos comentários Que é verdade Que eu tava segurando assim, ó Eu não sabia, gente Tava tudo fechado Logo antes que eu fique com medo Com medo de quem? Eu tenho medo de colocar o bicho aí Aí vai que ele segue com o hino do prato Gente, vou colocar barato Não vou colocar barato não Gente, ela é louca Vai Cadê o prato? Eu acho muito chique esses pompons Cadê o meu prato? Aqui, achei Agora cadê o... O que que você tá fazendo? Agora... Que isso não é o prato É o quê? É a sua teada Ah Vai, cadê o meu prato? Então eu vou dar pra ela O prato da cabeça Não é o prato daqui não Então, é o prato da cabeça mesmo É que cor? Azul Tá, agora o meu prato Eu vou te dar, cá Vai lá Aqui, a parede Gente, parece A Mônica Lida Só que de branco, né? A Mônica se parece Cadê a colher? Acho que é a colher Primeira tentativa Primeira tentativa, gente Segunda Terceira Vai, mulher Arruma a colher Vai Terceira tentativa Cadê o taludão? Tá fugindo, Laiane Fugindo o quê? Tá fugindo do taludão Terceira tentativa Tá logo, pega logo Agudão Pega logo Caiu tudo do prato Caiu Quarta tentativa, não sei É a quarta Só faltam duas Vem cá Quinta tentativa Vem cá, amor Tem que eu gosto de comer você Vem Sexta tentativa A última, né? Não tem nada aqui É sim Cadê eles? Fugiram Você já pegou? Mentira Acabou Acabou Você me gostou muito Ah, eu ganhei Ela ganhou Não, mas eles fugiram Não fugiram Ah, não Eles fugiram Epa É cliente Ah, beijo Então não vai Pelo menos eu tô ganhando Amanhã é o último Já que eu perdi, né? Vamos dar uns beijos Já que eu já ganhei três Ela só ganhou Dovo É Eu vou Ela tá Porque ela ganhou só dois desafios E eu ganhei três desafios Quatro desafios Quatro E ela também ganhou dois Ah, ah, ah Mas eu tenho certeza que ela vai conseguir três Eu já tô E eu vou mandar beijos Então, o primeiro beijo vai para a Ana Carolina O segundo beijo vai para a série de brincadeiras de brincadeiras de meninas Ah, é série de brincadeiras de meninas Um beijo para a Nathalie Napoli Um beijo para a Denise, que você é melhor Um beijo para a Lara Patinha Um beijo para a Vida da Ditté Um beijo para a Jamile, Gabrieli Um beijo para a Júlia Pessanha Um beijo para a Giovana Cunha Joana Um beijo para a Cailane Santana Um beijo para a Letícia e Batista, que moram na Espanha E para as primas aqui no Brasil Um beijo para a Isabela e a Beca e a Esther, que é a sua dela Um beijo para o Diário das Gêmeas Um beijo para a Câmara Marcial Um beijo para a Rafaela Chaz Acabou os beijos Mas amanhã temos um vídeo novo E quem não viu os outros Fica aqui no vídeo Essezinho Aqui, tá vendo? Ficou? E aqui vai fazer um monte de vídeos anteriores E cadê a bonequinha? Uma bonequinha que tem aqui embaixo Se você não é inscrito aqui Clica aqui que você vai direto para o meu canal E aí você aproveita e se inscreve no sininho E... Que pena, amor, a gente perdeu E cheio de outro Essa princesinha está fraquinha Mas eu acho que não acredito Não acredito Então esse foi o sexto meu vídeo E... Moli, quer dar um recadinho? Sim E que gostei Compartilhe esse vídeo Não esquece de se inscrever nesse canal Que se não Mole fica crítico Tchau Até o próximo desafio Tchau Tchau E até o próximo cheio Tchau! Primeira, tem batinho! Segunda! Sexta! Três! Quatro! Quinta! Sexta! Sexta! Acabou! Pergunta nada! Não vale! Ela não ganhou!